Pessoal, vocês estão lembrados ali que esses dias compraram uns medicamentos lá para o Alvorada, para o Plano? Bom, eu vou trazer uma matéria aqui, depois vocês comentam aí se tem a ver com esses medicamentos aí. Ó, título da matéria. Governo investiga tiros no Palácio da Alvorada. É, tiros. Agora, o que foi que aconteceu, Fagundes? Não, calma, vocês vão entender e vão entender por que eu perguntei, se vocês acham, ou quando eu leio a matéria, se vocês vão pensar a mesma coisa que eu pensei, dos medicamentos e do que aconteceu. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa aí o sininho das notificações e marque a opção receber todos os vídeos. Lembrando que na descrição e no comentário fixado tem a nossa chave Pix, uma forma de você colaborar com o nosso canal e patrocinar o nosso trabalho, principalmente agora que nós fomos desmonetizados. Nossa live todos os sábados às 20 horas, vem pra cá, dá aquela forcinha, seu comentário aqui, ganha voz. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva investiga em sigilo dois episódios de tiros ocorridos no Palácio da Alvorada nas últimas semanas. A revista Veja publicou as informações nesta sexta 28. Há alguns dias, um militar que atuava no Palácio da Alvorada tentou tirar a própria vida num local, que funciona como residência oficial do presidente da República em Brasília. Ele o teria feito depois de ser deixado pela mulher. O tiro no peito, no entanto, não foi fatal. No outro caso, ocorrido em maio, um militar da Guarda Interna do Palácio do Jaburu conseguiu cometer sua... É, tirar a própria vida. Enfim, depois disso, o exército abriu investigações sobre os dois casos. A segurança de Lula e do vice-presidente, Geraldo Alckmin, será reforçada. Militares mais experientes serão escalados para a Guarda Presidencial. A partir de agora, o governo investirá na melhoria da questão psicológica dos soldados que estão em atividade nos palácios. Há muitos casos desses no exército, disse um general não identificado à revista Veja. É uma epidemia mundial. Será que tem a ver com os medicamentos, gente, que compraram lá para... Né? Não sei. É só uma pergunta, né? Bom, tá aí a matéria, né? Comentários. Deixa eu ver o que o pessoal tá comentando aqui nos bastidores. Vai comentando você aí também. Quem sabe o seu comentário não vai ser lido em um dos nossos próximos vídeos, hein? Claudio Marques comentou. Claudio Marques comentou aqui. Claudio Marques. Fagundes, cadê você? Gosto muito do seu canal. Ô, meu amigo, tô aqui sempre, né? Não deixamos, não. Até, né? Prefeito reclama que o governo ainda não mandou recursos às prefeituras do RS. Vou marcar aqui o comentário do nosso amigo e vamos responder. Ele aqui é vivo, gente? Vamos. Vamos responder aqui, ó. Olá, meu amigo. Vamos responder aqui ao vivo. Olá. Olá, meu amigo. Todo dia... Vamos colocar o tô aqui com acento. Tô por... É, tem que colocar o por separado do aqui, né, Fagundes? Aí não vai, né? Tô por aqui. Valeu. Um abraço. Pronto. Eita, foi abraço... Foi... Abraço sem o A não vai, né? Abraço. Abraço. Agora tá certo. Valeu, Claudio Marques. Um abraço, meu amigo. E agora vamos responder aqui. Prontinho. Prontinho, meu irmão. Tamo junto e misturado. Aí, ó. Pronto. Né? Respondi aí o comentário. Agora, Rosa Maria Santa. Minha amiga também comentando aqui. Olha ela. Luan Menezes. Cadê? Todos que participam desse governo, se não sabem mentir, aprendem rapidinho. E o Pacheco não é exceção. Tá sempre com o mestre. Aprendeu rápido. Ela é... Rosa afiada. Sempre. Pacheco afirma que deixará Senado de cabeça erguida. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações. Um abraço aí, gente. Fui!